Música Estamos de volta com a estreia do quadro Seu Direito. Hoje quem fala conosco é o advogado e assessor jurídico do Cresce Sergipe, Valber Muniz, e ele vai falar sobre taxas de marinha. Confira. Música Olá, eu sou Valber Muniz, advogado e assessor jurídico do Cresce Sergipe. Hoje eu estou aqui com vocês para falar sobre terreno de marinha, laudêmio e taxa de ocupação ou foro. A taxa de ocupação, foro ou laudêmio, ele tem um viés histórico. Tudo começou quando Portugal veio colonizar o Brasil e instituiu que haviam terrenos que pertenciam à coroa de Portugal. E sobre a ocupação desses terrenos, elas cobravam o foro, que era uma espécie de aluguel que o possuidor, que detinha o domínio útil daquela faixa territorial, pagava a coroa portuguesa. Com o passar dos anos, com a nossa evolução, foi instituído o modelo federativo e esses imóveis passaram a incorporar a União, os municípios, alguns à Igreja Católica e outros até mesmo a particulares. Com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, esse modelo sofreu já uma alteração, não sendo mais permitida a cobrança de foro sobre imóveis particulares, ressalvado aqueles antigos imóveis, os quais já havia cobrança desse foro. O que é o foro? O foro, ele nada mais é do que a cobrança de uma taxa anual pela utilização do domínio útil daquela propriedade, pela ocupação daquele imóvel. O laudêmio, por sua vez, é uma taxa que é cobrada quando dá transmissão por ato intervivos do domínio útil que foi concedido a um determinado cidadão. Recentemente, em 2015, com a edição da Lei 13.240, houve uma alteração quanto à fórmula de cálculo do laudêmio e do foro, passando a uma redução da taxa cobrada, que antes era de 5% e hoje essa taxa foi reduzida a 2%. E a outra alteração muito importante é que essa taxa não incide mais sobre as benfeitorias incorporadas ao imóvel. Então, é cobrada apenas de um valor estabelecido pela Secretaria Pública do Patrimônio da União, a SPU, onde ela estabelece o valor daquele terreno foreiro e incide sobre ele esse percentual que agora foi diminuído de 5% para 2%. Essa exclusão, havia já uma discussão jurídica acerca do valor que deveria ser tomado como base de cálculo para a cobrança dessas taxas. Essas taxas, é importante que se frese, não são consideradas formas de tributos, mas são taxas cobradas pela utilização do domínio útil, se assemelhando a uma cobrança de aluguel. Alguns autores, inclusive, na doutrina jurídica, fazem essa correlação, que o foro decorre da enfiteuse e, por isso, seria uma forma de cobrança de aluguel. Teria um caráter de obrigação cível e não de obrigação tributária. Com a edição da lei, é importante frisar que essa discussão jurídica foi solucionada, porque a lei é muito clara ao excluir que incida sobre o valor, a base de cálculo do laudêmio. E aí é onde alguns autores, inclusive, dizem que não seria correto e apropriado usar base de cálculo, porque base de cálculo se refere a tributo e não seria uma espécie de tributo, nem o laudêmio, nem o foro. Mas, apenas para que vocês possam entender, eu estou tratando como base de cálculo. Mas, na verdade, é um valor estipulado pelo SPU para calcular o imposto. Então, os terrenos de marinha, por sua vez, eles não sofreram grandes alterações. A lei não trouxe alteração na redefinição de quais imóveis estariam ou não no conceito estabelecido como terreno de marinha, utilizando já a carta marítima de quando foi editada a legislação que instituiu a cobrança. Isso, ao nosso ver, é um retrocesso. A lei deveria ter avançado também nesse questionamento, porque hoje nós tivemos uma evolução da própria maré, que era o instrumento utilizado como parâmetro para definir se o terreno era ou não de marinha. E hoje nós encontramos grandes distorções, observando que existem terrenos que estão muito mais próximos da influência da maré, que não são considerados terrenos de marinha, e outros terrenos muito mais afastados que são considerados terrenos de marinha. Então, eu acho que cabe ainda uma discussão na sociedade civil, uma organização junto com nossos parlamentares, para que nós busquemos ainda uma alteração nessa lei para melhor redefinir o panorama e o quadro dos imóveis que devem ser considerados como terrenos de marinha, evitando grandes distorções como verificadas ainda hoje. É importante também dizer, como no início eu já falei, que hoje existem imóveis que pertencem à diocese, que também são objetos da cobrança da taxa do foro, ou taxa de ocupação, e do laudêmio. Isso porque a alteração trazida pela lei, tanto pelo novo Código Civil como pela 13.240 de 2015, não alterou esses parâmetros. Então, aqui em Aracaju nós temos instituições como o Hospital Santo Isabel, que possuem terrenos fureiros, que são dados à população mais carente ali daquela área, como é transferido o domínio útil, e lá eles fazem as edificações, suas benfeitorias e utilizam aquele domínio útil, e ao final do ano, eles recebem a cobrança de taxa de ocupação, que é igual ao foro. E assim também acontece com alguns terrenos pertencentes à Igreja Católica, que por um movimento histórico, quando veio a coroa portuguesa, veio para cá, trouxe os missionários, os catequistas, e eles instituíram e concederam à Igreja Católica alguns terrenos, e sobre esses terrenos foram deferidos, para que se pudesse cobrar essas taxas de ocupação do domínio útil, que em verdade é o foro, e eles vêm sendo cobrados, e isso tem base legal, fundamento legal. E hoje, nós não temos mais como instituir essas mesmas cobranças para novos terrenos de particulares. Essas alterações refletiram de forma muito benéfica no mercado imobiliário. Isso porque todas as vezes que alguém procura um imóvel para comprar, e encontrava um terreno de marinha, ele tinha que, além do valor cobrado, o valor apenas para efeito explicativo, se o imóvel custasse R$ 100 mil, além dos R$ 100 mil da transferência no cartório, das taxas do imposto de transmissão, eles teriam que pagar e recolher aos cofres da União 5% do valor desse imóvel. Então, eu acredito que com essa diminuição dos tributos e da forma como é cobrada, vai haver um fomento, tanto da atividade na construção civil, e, consequentemente, seu reflexo no mercado imobiliário para o corretor de imóveis, que terá mais ofertas para oferecer aos seus clientes, como também vai haver uma geração de empregos para a construção desse empreendimento, que fará a retomada da atividade econômica imobiliária e na construção civil, que é a mola propulsora de toda a economia. Ficamos por aqui com mais um programa Seu Imóvel. Se você tem dúvidas, dicas, sugestões, entre em contato conosco, participe através do número 999665130, ou até mesmo pelo facebook.com.br Seu Imóvel Aperipé. Muito obrigada pela sua audiência, e não esqueça, você tem um encontro marcado conosco todas as segundas-feiras, às 10h30 da manhã, aqui na sua TV Aperipé. Até lá! Legenda Adriana Zanotto